Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meu povo? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje é terça-feira, é vídeo de usados da semana anterior. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tu está bem? Levante a sua cabeça, dá uma animada nessa terça-feira aí, que tem uma semana, para a gente enfrentar e ir para frente, tá bom? Bora animar, bora animar que hoje é dia 1º de dezembro. Ah, eu não sei se muda muita coisa, né? Não sei se muda, porque esse ano de 2020 está pesado, mas Deus tem nos dado graça e a gente está vencendo aí um dia após o outro, e vamos vencer, vamos passar tudo isso e vamos sair melhores do que entramos nessa luta que estamos enfrentando aí mundial, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa, de coisa cheirosa, bora falar aqui o que eu usei a semana anterior, e eu gosto já de começar falando pelos produtos de cabelo, tenho usado esse seda, que era force, crespo, é, crespo, que era force não, agora mudou, agora é crespo force, olha só. Eu gostei, mas eu, gente, o meu já está acabando, então assim, eu posso falar, já mostrei para vocês esse produto aqui, esses dois produtos, é, em alguns vídeos já de usados, já está terminando, desculpa, gente, e eu posso falar para vocês que eu não amei, eu preferia aquele, o que era force mesmo, não sei, esse aqui é uma nova fórmula, tal, que vem com a Gabi Oliveira, eu não amei, não, é, eu gostei, eu preferia a forma anterior, tá bom? Que era o que era force, é, eu acho que eu não volto mais comprar, não sei, gente, não sei, não me enganhou, não me enganhou, não me enganhou, não, meu Deus do céu. Para finalizar os meus cabelos, esse eu já gosto muito, dessa Lom Lime, que é esse, máscara de hidratação, ele serve para usar tanto como máscara, tanto quanto para creme, para pentear, tá bom? É vinagre de maçã, brilho e controle do frizz, esse eu gosto bastante, e eu estou usando para pentear os meus cabelos, para finalizar. Se você tem cabelo liso, isso aqui não vai funcionar para você, tá? Ele vai ficar muito pesado. É, e o meu cabelo, quando ele está muito hidratado, é que agora eu fiz luzes, e demora mesmo para ele voltar com a estrutura normal, mas se eu usar esse produto aqui, quando o meu cabelo está tudo ok, com a, com a, ele está bem hidratado, ele pesa também no meu cabelo. Então, para você que tem o cabelo já hidratadinho, tem que moderar a forma que usa esse produto, senão ele pesa, e para você que tem cabelo liso, esse produto não serve para você, tá bom? Que é esse da Salon Line, ele é sem parabéns, sem sulfato, tudo mais. Vinagre de maçã, ele dá brilho e ele dá mesmo, gente, é impressionante como que ele dá brilho no cabelo. Tenho usado, o meu já está acabando, está para baixo da metade, está vendo? Está acabando, e eu gosto bastante desse produto, agora que o meu cabelo está precisando de mais hidratação. Sabonete em barra que eu tenho usado, esse, gente, eu não lembro se é o Salve Alecrim, agora eu senti o cheirinho. Eu tenho usado da Natura, eu amo sabonetes em barra da Natura, gente, para mim é os melhores, assim, dessas revistas de catálogo, assim, e eu acho que o da Natura é os melhores, tá bom? Antitranspirante, eu tenho usado, eu ganhei da minha sogra, minha sogra viajou e trouxe esse para mim aqui, ó, que é de pepino, esse dove de pepino. Eu acho que está muito claro, gente, deixa eu fechar um pouquinho aqui para dar para ver melhor. Olha só, não ajudou muito não, pepino, tá bom? Sabonete líquido íntimo, esse Dermacid, eu compro aqui na minha cidade, você compra um grandão, ele estava, eu comprei, acho que foi nas lojas Renner, acho que foi nas lojas Renner, você comprava o grande e ele vinha, esse pequeno também de 100ml, tá bom? Então eu estou usando esse aqui de 100ml. Lembra que a semana passada eu mostrei para vocês esse Magic Fix da Ruby Rose, que ele é para ser usado antes da maquiagem e tal, eu tinha acabado de comprar e eu falei para vocês que eu ia testar, e ia estar falando para vocês, eu usei essa semana toda aí. Gente, eu amei esse produto, amei esse produto, Magic Fix, Magic Fix da Ruby Rose. Ele é um cero potencializador, ele é, você passa ele antes da maquiagem, só que a maquiagem fica outra coisa, gente, a pele, sela a pele para vir com a maquiagem por cima, só que eu tenho usado ele também quando eu não estou usando maquiagem, eu estou passando ele e logo em seguida eu estou passando esse Nivea Hidratante Gel com ácido hialurônico e pepino, que é esse lançamento aqui, ó. Então eu passo tudo que é mais fluido, você passa primeiro no rosto. Como esse é mais fluido, e me perguntaram se ele é um óleo, não, gente, ele não é um óleo, ele tem essa cor amarelinha, mas ele é gelatinoso, assim, fininho, não é em óleo não, tá bom? Eu tenho amado esse produto, e não só para vir com a maquiagem por cima, não. Eu estou usando no meu dia a dia mesmo, eu passo ele até ele dar um viço, dar um efeito lift, sabe? Você percebe que dá uma levantada, e depois dos 30, tem que levantar todo. Olha aí, ó, Magic Fix, aí eu passo ele, e logo em seguida eu espero secar, e estou passando esse aqui, ó, que é da Nivea de pepino, ele é um gelzinho, gente, é um lançamento, eu tenho amado para pele oleosa, isso é maravilhoso, deve custar uns 25, 27 reais esse potinho, esse potinho rende muito, tá? Tem 100 gramas, é super indico, para mim super funcionou, porque minha pele, aqui está escrito que é 100% livre de óleo, a minha pele é oleosa, principalmente a zona T, então assim, para mim tem sido uma mão na roda, esses hidratantes em gel, tá bom? Vamos passar para os hidratantes? Eu comprei, gente, mais dois produtos da Rinode, eu já usei essa semana toda, que é esses hidratantes novos, são novos esses hidratantes aqui da Rinode, tá bom? Eles são de 200ml, esse aqui é o Pink Morango, é uma coisa assim, mas é escrito em inglês, eu não vou pronunciar, porque eu não sei pronunciar essa palavra, então, ele é o Sublime, Sublime Pink Morango, e ele tem um cheiro de morango, eu acredito que eles tentaram imitar aqui, nas fragrâncias, gente, muito igual, os Vitória's Secret, tá bom? Os hidratantes, é um cheiro de iogurte de morango, gente, eu amei, eu amei esse produto aqui, eu tô deixando o link, qualquer produto que você queira comprar da Rinode, eu tô deixando o link aqui embaixo, tá bom? Você pode estar entrando lá nesse link, e fazendo suas compras, tem lá frete grátis acima de algum valor, eu não sei se, tava de R$ 49,90 em novembro, as compras acima de R$ 49,90, tava frete grátis pra todo o Brasil, agora eu não sei se aumentou, mas vocês dão uma olhadinha lá no site, vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? E esse aqui, Sex Violet, Sex Violet, esse aqui, ele tem o mesmo cheiro, do Vitória's Secret roxinho, como que é o nome dele? Ai, gente, eu mostrei pra vocês aí no outro dia, aquele Vitória's Secret roxinho, sabe? Aquele famoso, ele tem o mesmo cheiro, agora fugiu da minha mente, agora eu não consigo lembrar mais, mas é o mesmo cheiro daquele Vitória's Secret, e esse aqui lembra iogurte de morango, eu amei esses cheiros, amei de verdade mesmo, a hidratação é legal, o cheiro não fica muito tempo na pele não, mas eu gostei do cheiro mesmo assim. Esse meu essencial exclusivo, esse hidratante, isso aqui é de um kit, que veio agora pro final do ano, da Natura, essencial exclusivo, gente, eu tenho gostado tanto desse hidratante, e eu tenho usado ele com muitos perfumes, ele combina, porque ele é um floral cítrico, e eu consigo combinar ele com vários perfumes, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é novo esse, ele já tá por aqui, foi um presente, esse aqui que eu ganhei, é da Fernanda, uma seguidora, eu mostrei pra vocês, todos os perfumes que a Fernanda me enviou, e ela me enviou o kit, gente, e o kit completo, e eu usei com perfume também, que eu vou mostrar pra vocês, e esse aqui é o hidratante, o meu tá por aqui, já tá acabando, de tanto que eu tenho usado essa semana, essa semana eu usei só esses três hidratantes, gente, porque quase todos os dias, eu passei esse hidratante da Natura aqui, eu amo a textura dos hidratantes da Natura, e eles hidratam muito bem a minha pele, principalmente agora nesse calor, que a gente vai muito pra piscina, tem cloro, então assim, é legal você dar uma hidratada boa, ter um bom hidratante aí, pra tá passando na sua pele, tá bom? Usei também esse todo dia, frutas vermelhas da Natura, ai gente, que cheiro de nostalgia, ele tem um cheiro, que eu usei muito, esse hidratante de frutas vermelhas, quando eu era adolescente, porque essa linha de frutas vermelhas, esse hidratante aqui, de frutas vermelhas da Natura, é muito antigo, e eu me lembro que eu usava ele pra ir pra escola, e eu nem passava perfume, e aquilo projetava horrores, um cheiro de morango, é um morango azedinho, eu amo, eu nem sei quantos frascos, que eu já acabei com, quantos frascos eu já usei, desse frutas vermelhas aqui, tá, e essa semana eu usei, e já aproveitando que acabou os hidratantes, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz, coloquei uma foto lá no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, e quiser nos seguir no Instagram, é o primeiro link que eu deixo anexado aqui no primeiro comentário, e no box de informações, é só você clicar, se é direcionado direto pra lá, tá bom? Ontem eu postei uma foto, desse hidratante, com esse perfume da Marrogan, que é esse Secret Kiss, Secret Kiss, Kiss Kiss, Kiss, Secret Kiss, Secret, Secret, Secret Kiss, Secret Kiss, Ha, 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 vocês já acostumaram com a minha loucura, nas pronúncias, né, Secret Kiss, esse aqui, tá vendo, tem uma rendinha aqui atrás, gente, esse perfume, ele tem o mesmo cheiro, desse hidratante de frutas vermelhas, é o mesmo cheiro, cheiro de morango, gente, olha, se fosse da Natura, esse perfume aqui, ele ia ser assim, ele ia ser a, a, ou o Body Splash, ou a Colônia, ou o perfume, desse hidratante aqui, é o mesmo cheiro, você que é fissurado aí, pela, pelo cheiro de frutas vermelhas, da linha Todo Dia, da Natura, e gostaria de ter um Body Splash, eu, eu te apresento aqui, uma Colônia da Marrogan, e isso aqui, fixa muito, é o mesmo cheiro, cheiro de morango azedinho, e não é aquele cheiro de morango azedinho sintético, tá, eu não sinto, eu sinto ele, é, gostoso mesmo, e a Fabiana é a nossa parceira, tá bom, gente, a Fala com a Fabiana, eu deixo também o WhatsApp dela, sempre aqui, todos os nossos parceiros, fica aqui no primeiro comentário fixado, no box de informações, muitos de vocês já comprou com a Fabiana, a Fabiana é uma amiga minha, da minha cidade, ela envia para onde você estiver aí, e é a nossa parceira de Marrogan, então eu também usei aqui, ó, esse hidratante de frutas vermelhas, e o Secret Kiss da Marrogan, que é o mesmo cheiro, é o mesmo cheiro mesmo, outro que eu usei da Marrogan também, essa semana eu usei bastante coisa da Marrogan, é o Angico Branco, olha só, esse perfume aqui, gente, ele é, a marca não diz, porque a marca não faz similares, mas a Marrogan, ela trabalha assim, com linhas olfativas, com perfumes, com, é, ela trabalha na mesma linha olfativa, de perfumes de grife, perfumes que está no auge, e esse Angico Branco aqui, ele é muito parecido com o Deu Amo, de Dolce Cabana, tá, eu amo esse cheiro, eu acho ele super elegante, sabe aquele cheiro para ser usado em casamento, ele é muito elegante, para as festas de fim de ano, gente, é muito gostoso esse Angico Branco aqui, o mesmo cheirinho, do, do Deu Amo, de Dolce Cabana, tá bom, a Fabiana também pode estar te enviando aí, aonde você estiver, um perfume que eu usei essa semana, assim, gente, eu usei muito esse perfume, ele já desceu assim, quase dois dedos, é impressionante, como eu amei, eu amo o irmãozinho dele, e amei ele, é o Mystic Feury, que é o lançamento aí, da Nuanceyelo, gente, eu fiquei assim, maravilhada, eu fico maravilhada, com esse perfume, já fiz resenha deles para você, dele, do irmãozinho dele, que é o Feury, se você já comprou esse perfume, Mystic Feury, comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que você achou, você que nunca teve um perfume da Nuanceyelo, e comprou esse aqui, porque, gente, eu nunca vi ninguém falar mal, nem do Feury, ah, sim, as pessoas, às vezes, não se, não se identificaram com o Feury, porque o Feury tem aquela nota de Rui Barbo, que é bem, bem presente, aqui não tem o Rui Barbo, tá, nesse aqui, não tem aquela nota verde, do Rui Barbo, mas aqui tem o UD, mas o UD, aqui tá controlado, porque tem muitas flores, e lixia também, aqui tem a nota de lixia, mas não tem o Rui Barbo, e tem o UD, gente, ele é muito noturno, ele é muito cara de noite, eu uso ele de dia e de noite também, ah, quando a gente gosta, a gente usa assim, de dia, de tarde e de noite, muito bom, um perfume, que eu acho que eu nunca mostrei para vocês aqui, é esse Cuba, esse é o VIP, olha, gente, tá bem concentrado, eu tenho uns três anos, que eu tenho esse Cuba aqui, VIP, ele é um inspirado, no perfume, ai gente, pelo amor de Deus, no Prada Candy, ai, consegui lembrar, Prada Candy, é o Cuba VIP, o VIP, o nome deles vem aqui, bem pequenininho aqui, vem Cuba, bem grandão aqui, esse é o de bolinha, é o mesmo cheiro do Prada Candy, aquele cheirinho, ele não é, é, aquele perfume que ele expande, e o Prada Candy também não é assim, mas o cheirinho, gente, é o mesmo cheirinho, um cheiro de baunilha, um cheiro adocicado, que eu gosto bastante, bastante mesmo, gente, eu passei um negócio aqui no meu olho, eu acho que entrou para dentro, eu fico lacrimejando, usei também, já mostrei para vocês o hidratante, usei o essencial exclusivo, já nesse novo frasco, eu tenho o frasco antigo, aí eu guardei o frasco antigo, para ficar uma recordação, né, porque ele estava por aqui assim, e comecei a usar esse novo aqui, tá bom, gente, eu sempre deixo também anexado, o link do espaço da Vera, tá bom, a Vera Bento, que é a nossa parceira de Natura, Avon, Eudora, Avatin, e também, tem agora, ela está colocando os produtos, da Eudora, na Shopee, no site, é site, é site, né, da Shopee, eu vou deixar aqui, assim que eu conseguir o link, gente, eu vou deixar aqui para vocês, a Shopee está entregando, acima de um valor, lá, ela está entregando em frete grátis, para todo o Brasil, e a Vera vai começar a entregar, é, Eudora, é, os produtos da Eudora, pela Shopee, tá bom, então assim, agora dá para vocês, se você que não tem uma, uma consultora Eudora, ou você mora num lugar, aonde não tem consultor, não tem uma loja física, é, vai ter agora, a, na Shopee, então vai ficar fácil para vocês, comprar aí, o frete, não vai ter frete, porque a Shopee, por tempo indeterminado aí, eles estão fazendo, sem frete, para todo o Brasil, grátis, frete grátis aí, para todo o Brasil, uma maravilha, meu povo, olha isso, assim que a Vera passar, eu já coloco aqui, embaixo para vocês, tá bom, ela vai colocar os produtos lá, da, é, eu não, acho que vai ter mais, vai ter da, do Avatim, se você quer o Gigi de Avatim, vai estar na Shopee também, o Espaço da Vera, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, tenho usado também esse, esse essencial exclusivo, vamos ver, esse Rebele, se vocês quiserem, é, que eu faça, resenha para vocês, eu não fiz resenha desse perfume, ainda Rebele, é, da Rino Day, então eu não vou falar muita coisa dele, mas assim, é um perfume super elegante, muito elegante, a começar, pelo esse frasco, clean, lindo, maravilhoso, outro perfume aí, que eu adquiri, da Rino Day, se vocês quiserem, resenha eu faço, deixa aqui, que eu falo para vocês, mais sobre esse perfume, Rebele de Rino Day, outro da Rino Day, na temperana aqui, que eu comprei, foi esse Eterna Cristal, quando eu comecei, mostrar para vocês, os produtos da Rino Day, muitas de vocês falaram, Thais, você precisa provar, o cristal, o Eterna Cristal, é maravilhoso, tal, e eu fiquei curiosa, e fui e comprei, eu não tenho resenha dele, então se vocês fizerem, resenha também, desse Eterna Cristal, eu faço para vocês, mas já adianto, que eu gostei muito, mas eu senti, umas notas aqui, que é, que, é nota fantasma, mas, comenta aqui embaixo, se vocês querem, que eu faça a resenha, que eu faço, desse Eterna Cristal, amei, muito, um da Parfum, que eu usei, gente, foi esse Cacilifan, Cacilifan, é, parece ser um perfume, que não vai, bombar, que não vai, fixar muito, gente, mas isso aqui, fixa demais, ele projeta demais, Cacilifan, olha aí o nome dele, tá vendo, meu Deus, pode ver, que eu nem, tá tão usado, esse perfume, porque ele é uma, bombinha floral, eu já tenho, resenha, desse perfume, aqui no canal, uma resenha completa, falando sobre ele, e nós temos cupom de desconto, lá na Parfum, que é na Cato, tudo maiúsculo, tá bom, gente, eu amo os perfumes da Parfum, eles tem muita qualidade, tem, eles trabalham com matéria-prima de primeira, não tem aquela saída alcoólica, você já conhece, produtos da Parfum, né, eu sou apaixonada, eu gosto, e super indico, a Tipos, me presenteou, eles me enviaram, esse presente aqui, é, não sei se vocês, todos vocês viram, algumas de vocês, não tem, Instagram, mas, quarta-feira, retrasada, acho que foi retrasada, de quando esse vídeo foi aqui pro, pro YouTube, eles me convidaram pra fazer uma live, a Tipos me convidou pra estar numa live com eles, e eles me presentearam com esse perfume 121, gente, olha esse azul, esse degradê, que coisa mais linda, nada mais, nada menos, do que inspirado no idolo de Lancome, gente, como que ficou maravilhoso esse lançamento, é um lançamento da Tipos, e ficou assim, top demais, top demais, é, esse contratipo, esse similar da Tipos, da Idoli, do Idoli, de Lancome, gostei, obrigado, meninos aí, é, a empresa, né, que me presenteou, a Tipos que me presenteou, e fora que esse braço, gente, eu achei lindo esse degradê de azul, achei lindo mesmo, tá, então, pra vocês que gostam aí, do Idoli, que é um Idoli, é, agora, a, a Tipos, também tem um similar e um contratipo, usei o meu La Hermosa, La Hermosa, que também tem aqui no canal Resenha, que é um lançamento, é o mais novo lançamento aí, da Nuance Yellow, que é, ele é inspirado no La Panthé de Cachier, gente, também tem Resenha, eu estou amando, é muito elegante, é muito sofisticado, mas é zero açúcar, você precisa gostar de perfumes que não tem nada de açúcar aí, pra você se identificar com esse perfume, usei também o Irresistible Gold, da Vian, gente, a Vian, muitos de vocês foram lá no site, e voltaram aqui, e me reclamaram pra mim, que o, que o, o frete tava caro e tal, eu conversei com o dono da Vian, e, o Emerson, e ele melhorou, ele mudou aí, de transportadora, e agora, ele tá enviando pelo melhor envio, tá bom? Ficou muito melhor, pra você tá fazendo a sua, ficou mais barato, tá? O frete, e esse Irresistible Gold, gente, é maravilhoso, ele é idêntico ao Jador tradicional, como é gostoso, ele tem a potência do Jador, você que gosta do Jador, aquele floral sofisticado, aquele floral maravilhoso, luminoso, super chique, é um perfume da Dior, né gente? Então daí você já tira. E eu nunca, eu falei isso, no vídeo que eu falei sobre ele, vou tornar a dizer aqui, até hoje eu nunca tinha visto, um similar do Jador, gente, é muito igual, é muito igual, é muita qualidade, nesse Irresistible Gold da Vian, é muito parecido com o Jador, muito parecido, se você comprou esse produto, e nós temos cupom de desconto também, lá no site que eu vou deixar anexado aqui pra vocês, tá? E agora tá com melhor envio, então vai, melhorou a questão do frete aí pra vocês, tá bom? Tem mais dois aqui, eu usei esse Body Splash da Eudora, Obsessão por Baunilha, que saiu de linha, o meu ó, tá por aqui, tá vendo ó, olha aqui onde o meu tá, mas eu tenho já um ali, guardadinho de backup, muitas pessoas me perguntam, se esse aqui, é igual aquele de Baunilha da linha Instance, gente, não é igual, não é igual, não é, aqui ele tem a Baunilha com Orquídea, ele é mais fechado, ele é mais presente, ele é mais forte, aquele da Instance, da linha Instance, de Baunilha da linha Instance, ele é aquela Baunilha mesmo de cozinha, de bolo, sabe, aquele cheirinho de Baunilha de bolo, aqui não, aqui tem a Orquídea Negra, dá todo um diferencial, e ele é muito mais potente, do que da linha Instance, tá bom, tem pessoas que me perguntam, Thais, é igual da linha Instance, o Baunilha, não, não é igual, não é, aquele lá não é igual a esse aqui, gente, é, é muito bom, gente, é maravilhoso esse produto aqui, quando vier nas revistas aí, compre, porque ele é diferente da linha Instance, sim, não tem nada parecido, tá, eles não são parecidos, e por último, eu usei esse Pétalas de Rosas Brancas, da Marrogani, gente, aquele cheiro de sabonete, sofisticado, que você pagou, é, 70 reais numa barra, Thais existe, gente, existe, eu fui numa, eu fui no, há algum tempo atrás, antes dessa pandemia, foi no Natal, em janeiro do ano passado, desse ano agora, não vai passar nada, em janeiro desse ano, eu estava em, Sorocaba, e eu fui, a gente estava em Biúna, na, na, na casa de uns parentes do meu, do meu marido, a gente passou o Natal, o ano novo lá, o Réveillon, e a gente ficou, entre Biúna, e, e Sorocaba, e a gente foi no shopping, no Sorocaba, lá, eu entrei numa loja, o shopping de Sorocaba, é enorme, eu me esqueci agora, o nome do shopping, que eu estava, e, a gente foi, eu entrei numa loja super chique, requintada, é, que tinha cama, mesa e banho, eu me esqueci também, não era M Martã, era um outro nome lá, e, eu entrei, gente, eu vi barra de sabonete, de 99,90, de 87, de 110, uma barra de 90, ou 100 gramas, gente, existe produtos caríssimos, aquilo que você, aí eu olhei para o Flávio, meu marido, eu falei assim, amor, esse negócio está certo, uma barra de sabonete, mais de 100 reais, aí ele fala, porque, eu começo a falar as coisas, o meu marido fala, gente, só olha o preço, não vai comprar, sai, não fica falando, eu achei um absurdo, ele falou, você não sabe preço de nada, Thaís, você não sabe de nada, ele falou para mim, gente, eu achei um absurdo, tem, e esse, e esse pétalo de rosas brancas, ele tem aquela vibe, de cheiro de sabonete, de flores brancas, de rosas brancas mesmo, caríssimo, eu amo esse cheiro aqui, gente, gosto demais, esses foram os produtos, eu usei, gente, mais produtos, só que, são produtos novos, e essa semana agora, vai começar, eu vou fazer vídeos para vocês, desses lançamentos, que eu tenho usado, então, eu não trouxe aqui, porque são lançamentos, e eu quero mostrar em vídeos separados, para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã eu estou de volta, se assim Deus permitir, às três horas da tarde, eu espero todos vocês aqui comigo, tá bom, meu povo? Fiquem com Deus, nos abençoe, tchau, tchau.